Eu não quero, por teus sinais, eu espero, tira-me a paz, fico cego, pois já não estares aqui. Intenso Podcast Show. Alegria das suas noites. Bora lá, bora lá, bora lá. Olá, eu sou o Pedro Vicente e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Ouvir bem, não me vais perder, só errei por gostar de ti, não pensei que me fosse acontecer, não vai ser fácil esquecer. Por isso escrevo, por isso canto, porque é impossível esconder o meu pranto. Ficar tanto tempo fechado contigo, mudou para masmorra o meu porto de abrigo. Onde eu queria viver, onde já era feliz, para ajudar a crescer o meu pequeno aprendiz. A história ia contar o nosso conto de fadas, não fosse eu tropeçar no gume das tuas espadas. Ouve bem, não me vais perder, só errei por gostar de ti, não pensei que me fosse acontecer. Não vai ser fácil esquecer, o primeiro grito, a primeira vez, que com o teu cinto o amor se desfez. Mas só quando tu tentaste matar, me deste coragem, para então cantar, na língua de camões, o meu fado fatal. E de um mar de paixões, um naufrágio mortal. Vou compor este domínio, para tentar salvar, que alguém de outro destino morra no mesmo mar. Ouve bem, não me vais perder, só errei por gostar de ti. Não pensei que me fosse acontecer, não vai ser fácil esquecer. Há quanto tempo não ouvia esta? Não, não me vai perder, só errei por você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entre a terra e o mar Chega um barco a atracar Num caís de pedra lascada Que outros barcos desfizeram à chegada Procuro no horizonte lógico Um ponto de esperança Com as almas que lutam no mar Que contam histórias Que trazem na lembrança Mas será que é mesmo assim A vida de um pescador À mercê da natureza À mercê da própria dor Gente que faz do mar a vida Gente que ali nasceu e morreu Gente que ali trabalha 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 No mar No mar que também é seu Mas será que é mesmo assim A vida de um pescador A mercê da natureza A mercê da própria dor Mas será que é mesmo assim A vida de um pescador A vida de um pescador Mas será que é mesmo assim Mas será que é mesmo assim Mas será que é mesmo assim Olá, eu sou a Inês Trevo E este é o Intenso O seu canal de podcast 1, 2, 3, 4 Passo de atentar uma nota Que não vou avançar Pelo menos é o que eu acho É o que me fazem achar Passo de atentar convencer-me De que isto é o que eu quiser Mas a verdade é que não é assim É o que tem de ser Se eu aceitar fico melhor Se eu aceitar fico melhor Tentar as coisas como são A vida corre em meu redor A vida corre em meu redor Quando cheguei aqui Pensava que não era assim Mas é Passo o dia sentado à espera Do que podia ser Passo o dia Passo o dia e não encontro O que quero fazer Passo o dia sentado à espera Daquilo que eu queria Passo o dia Passo o dia e não faço nada Passo o dia sentado à espera E não acontece nada Passo o dia Fiquei aqui Encontrei a porta fechada Passo o dia e percebi Que assim está tão bacana Que cada vez que me lembra disto Será para não voltar Mas não encontro solução Recuso as coisas como são Recuso as coisas como são E não encontro solução Se continuar aqui Acabo com esta canção Estrela Deixou cair os sonhos e a vida no instante Entrou por um caminho errante Deixou o passado já ferido de morte Abandonado à sua sorte E encontrou um novo rumo aqui Mas o passado ficou na memória E já não chora quando canta assim a sua história Deixou ficar para trás os que tinha por perto Tornou-se um coração sem teto Partiu encorajado pelos ventos da mudança Um peito inflamado de esperança E encontrou um novo rumo aqui Mas o passado ficou na memória E já não chora quando canta assim a sua história Hoje vive só mas já não diz que tem saudades Faz o que sonhou e é feliz Tudo o que deixou ficou para trás Abandonado Mas vi o futuro que encontrou Um presente que rasgou o passado E encontrou e encontrou um novo rumo aqui E encontrou um novo rumo aqui Mas o passado ficou na memória E já não chora quando canta assim a sua história E já não chora quando canta assim a sua história Se me ouves cantar esta canção Pintada de saudade dos versos por escrever Se me ouvires falar do coração Eu juro que é verdade E não me vou esquecer Que foi contigo que abracei o riso Senti num improviso Que tinha de arriscar E na busca pela fonte das palavras Percebi que ainda cá estavas No meu peito a rimar Inventaste o voo das cegonhas Que trazem primadeiras E aquele perfume a sal e jasmim E se me ouvires É porque ainda sonhos É porque ainda sonhos É porque ainda esperas Que a vida nunca tenha fim E foi contigo que abracei o riso Senti num improviso Que tinha de arriscar E na busca pela fonte das palavras Percebi que ainda cá estavas No meu peito a rimar E foi contigo que abracei o riso Senti num improviso Senti num improviso Que tinha de arriscar E na busca pela fonte das palavras Percebi que ainda cá estavas No meu peito a rimar No meu peito a rimar No meu peito a rimar Beijo os teus cabelos sem saber Quais os sonhos que irás ter Para cantar nesta canção Para pegar na tua mão E saber se ainda existe primavera Se o teu corpo ainda me espera Para o desejo no meu beijo saciar Escuta o meu sentir nesta balada Dizer que não estou cansada Que pegues na minha mão Que me cantes a canção E dizer-te que hoje é linda a primavera Que aqui estou à tua espera Para o desejo no teu beijo saciar Quero ser só tu até a morte E não há nada mais forte Que a vontade de te ter Descobrir e aprender Se contigo nunca acaba a primavera E da forma mais sincera Me entrego aos braços deste nosso amor Juntos numa sombra à beira-mar Sussurramos a rezar Porque esta nossa canção Se transforma em oração E conceda ao nosso amor A vida eterna Numa proteção materna Em que o verão ainda demore a chegar A vida eterna Se transforma em oração A vida e a vida eterna Com lenta Quando a vida eterna Se transforma em oração Que for de natático Acreve-se E com até a vida 由a Abras a janela Vejo o mundo a começar a acordar Como uma vela Que se acende com o teu respirar E mesmo a que o mundo nos faça Ter de ir para outro lugar Só espero que este dia não passe E que o amanhã memória chegar Eu só quero acordar Junto a ti Só te quero abraçar E ao fim E se o mundo não deixar Ser assim Eu vou ter que o mudar Sente um momento E não penses no que tens que acabar Porque o tempo Para para ver-nos começar E mesmo que o mundo nos faça Ter de ir e parar de sonhar Só espero que este dia não passe E quando o amanhã chegar Eu só quero acordar Junto a ti Só te quero abraçar E ao fim E se o mundo não deixar E se o mundo não deixar Ser assim Eu vou ter que o amanhã Eu vou ter que o mudar Eu só quero acordar Eu só quero acordar Eu só quero acordar Junto a ti Eu vou ter que o mudar Olá Eu sou o Sebastião Antunes E este é o Intenso Um ótimo podcast Não dê em cabo do mundo Ainda cá temos muito a fazer Por favor não dê em cabo do mundo Senão como é que se há de cá viver Sabes Já são tantos os sinais Se calhar até demais E tu continuas sem entender Mas sabes Que eu nem acho natural Que uma rede social Não te tenha dito o que eu vou dizer Não passamos deste mal entendido Este vai, não vai, já não faz sentido Adivinha o que eu te quero dizer Depois de tudo o que eu te dei entender Mas tu continuas sem me dar atenção E então eu faço um download do teu coração Espera que o sorriso quer fugir Não o tentes impedir Põe emojis na tua inspiração Quem dera Quem derá tudo para que eu te chame Atenção no Instagram E tu ponhas lá mais um coração Para quem se quer bem nunca é cedo Já é tarde Já é tarde para guardar segredo Adivinha o que eu te quero dizer Depois de tudo o que eu te dei entender Mas tu continuas sem me dar atenção E então eu faço um download do teu coração Adivinha o que eu te quero dizer Depois de tudo o que eu te dei entender Mas tu continuas sem me dar atenção E então eu faço um download do teu coração Se o nosso amor está mesmo à tua medida Faz copo e peso e cola na tua vida Adivinha o que eu te quero dizer Adivinha o que eu te quero dizer Depois de tudo o que eu te dei entender Mas tu continuas sem me dar atenção E então eu faço um download do teu coração Adivinha o que eu te quero dizer Depois de tudo o que eu te dei entender Mas tu continuas sem me dar atenção E então eu faço um download do teu coração E eu faço um download do teu coração Eu faço um download do teu coração É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti Esta carta que eu te escrevo é a falar da minha afronta Se calhar mais cheia de erros Mas a intenção é que conta Eu vou ter de andar escondido Eu vou ter de andar escondido até que o destino queira Por naquele dia teres ido a dar comigo neira Eu vou ter de andar a monte A dormir no meio da palha É que se teu pai me apanhar Não há santo que me valha É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti Eu já me tinha constado que tu andavas guardada Mas por também estar tentado fiz que não entendi nada Cada qual sua vontade, cada vontade um olhado Já nos quisemos o mesmo Nenhum de nós foi culpado Espero que tu não esqueças Nem te posso chegar perto É que o tiro na cabeça É o que eu tenho mais certo É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa É uma doideira como eu nunca vi É que eu não faço outra coisa Se não pensar em ti É que eu não faço outra coisa 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 Eu sei que eu não faço outra coisa Eu sei que a vida não nos dá tudo E às vezes leva o tempo devagar O tempo enche as coisas de poeira Mas não muda as coisas de lugar Eu sei que a vida não nos dá tudo E às vezes leva o tempo devagar E às vezes leva o tempo devagar O tempo enche as coisas de poeira Mas não muda as coisas de lugar Mas não muda as coisas de lugar Há dias que o silêncio não apaga Lembranças que são águas só por si Ficamos a esperar que o tempo traga As águas só por si 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 E há noites que o silêncio não acalma Lembranças que a vida não arrumou São como um farol dentro da alma Dão luz a um barco que nunca ancorou Eu sei que a vida não nos dá tudo E às vezes leva o tempo devagar O tempo enche as coisas de poeira Mas não muda as coisas de lugar Eu sei que a vida não nos dá tudo E às vezes leva o tempo devagar O tempo enche as coisas de poeira Mas não muda as coisas de lugar Mas não muda as coisas de poeira Mas não muda as coisas de poeira Mas não muda as coisas de poeira Eu sei que a vida não nos dá tudo Eu sei que a vida não nos dá tudo E às vezes leva o tempo devagar O tempo enche as coisas de poeira Mas não muda as coisas de lugar Eu sei que a vida não nos dá tudo Eu sei que a vida não nos dá tudo Eu sei que a vida não nos dá tudo E às vezes leva o tempo devagar O tempo enche as coisas de poeira Mas não muda as coisas de lugar Mas não muda as coisas de poeira Olá, eu sou o Ruben Portinha E este é o Intenso, o seu canal de podcast Eu sei que a vida não nos dá tudo Eu sei que a vida não nos dá tudo Se eu deixaste que jamais Eu poderia conseguir Vencer no futuro Aqui estou E pelos vistos não Podias estar mais errado Sim, porque esse teu palpite Não podia estar mais ao lado Sou o que sou Não sou o que queres que seja Eu sei que acontece Para um riz Para um riz Quantas vezes me tentaste impedir de ser maior Passar a barreira Aqui estou para te mostrar que em tempo algo eu quis viver À tua maneira Não me quis prender a compreensões Ideias feitas à pressa Fiz valer as minhas convicções Pensei pela minha cabeça Sou o que sou Não sou o que queres que seja Vou o que for Sou o que sou Não sou o que queres que seja Vou onde for Serai fiel a mim E não a ti Há quanto tempo não ouvia esta? Também Eu já Senti não haver Lugar ou espaço Esperança para ter Também Eu sei De raiva a nascer Por tantos gritos Ter que conter Mas sei Há nas razões de se enfrentar Há nas razões de se enfrentar Por ti Por ti Por ti Também Eu já Estive sozinha Entre tanto véu Erva da minha Erva da minha Fim de raiva a nascer Fim de raiva a nascer Fim de raiva a nascer Tu brindas Por ti Brindar por ti Brindar por ti Burcacle Tchau 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 Se inscreva no canal Finge, esquece, engana ou desencanto Brinda por ti, hoje e por enquanto Finge, esquece, engana ou desencanto Brinda por ti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PERREU PÉU PERREU PÉU PÉU FEZ U AMOR EM CIMA DE UM PENEU CURRU CUCÚ CURRU CUCÚ O CAMIONISTA ESTÁ TODO NÚ PERREU PÉU PERREU PÉU FEZ U AMOR EM CIMA DE UM PENEU DE U HÁC CO kennedy NO BRASIL � Com os olhos esbogalhados a valente ele continuou No final daquilo tudo a pálvula saiu de onde entrou Tinha um rabo com borraça de roçarem no pneu No negócio não vi nada e quem se filhou fui eu Curru-cucu, curru-cucu O camionista está todo nu Curru-cucu, curru-cucu O camionista está todo nu Curru-cucu, curru-cucu Curru-cucu, curru-cucu Ficam sozinhos em casa e quando anoitecem Sonham de olhos abertos e saudade cresce Com a ternura glória querem-nos guiar Quando partam levo as histórias Ficam memórias E a vida é assim Tanta solidão Um dia no fim Tudo que conquistaram foi pura ilusão Mas que ingratidão Muita ingratidão Muita ingratidão Muita ingratidão Estás aqui neste tempo ilegal, eles são a razão Só querem te receber do teu coração E a vida é assim, tanta solidão Um dia no fim tudo que te conquistaram Foi pura ilusão E a vida é assim, tanta solidão Um dia no fim tudo que te conquistaram Foi pura ilusão Mas que ingratidão Uh 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 Ingratidão Uh 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 Mas que ingratidão Uh 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 Ingratidão Tchau, tchau Querido amor, recordo no silêncio a nossa aventura Ao luar, como crianças nós fizemos tantas juras Querido amor, lá fora a chuva cai num misto de loucura Olha o céu, procura em vão a tua imagem de ternura Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo te procuro Eu já não sei há quanto tempo por ti chamo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Querido amor, pergunto ao espelho que me diga onde estás E o silêncio da resposta por ti me faz sofrer mais Querido amor, sei que errei por isso peço perdão Só quem ama pode saber o que é a dor da solidão Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo te procuro Eu já não sei há quanto tempo por ti chamo Eu já não sei há quanto tempo por ti chamo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo por ti chamo Eu já não sei há quanto tempo por te chamo Eu já não sei há quanto tempo fico, amor Intenso Podcast Show A alegria das suas noites Saio de casa com medo O mar se instala no meu respirar Seguir em frente é um caminho mais Passo para lutar e vencer Me vencer, me vencer, me vencer Mundo cruel Volta a ser, despreza De quem quer viver Mundo cruel Volta a ser, despreza De quem quer viver Mundo cruel Volta a ser, despreza Mundo cruel Volta a ser, despreza Tenho sorte de ter ao meu lado Liberdade Liberdade Volta a ser, despreza De quem quer viver Mundo cruel Volta a ser, despreza Volta a ser, despreza Mundo cruel Mundo cruel Volta a ser, despreza Mundo cruel Volta a ser, despreza Mundo cruel Volta a ser, despreza Volta a ser, despreza Desisti de ti, liberdade, és minha, sem ti não vou ficar Muito cruel, volta a ser, esperança de quem quer viver Muito cruel, volta a ser, esperança de quem quer viver Muito cruel, volta a ser, muito cruel Muito cruel, volta a ser, muito cruel Sinto-me só A escuridão que mata e consome a alma Sinto-me perdido, num mundo que não conheço Perdido no tempo, perdido na vida Que não tenho mais sonhar Dá-me um sinal Uma forma de viver Para que eu possa Para que eu possa Tentar Tudo o que eu fiz Tudo o que não Fazer Sem ninguém Para me julgar Dizem-me perdido, num mundo que não conheço Sinto-me perdido, num mundo que não conheço Não sei Não sei o que fazer Perdido no tempo Perdido na vida Que não tenho mais sonhar Que não tenho mais sonhar Nada O que quero fazer O que quero fazer Sem ninguém Para me julgar Nada 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 A CIDADE NO BRASIL Jogaste o jogo, mas foste lento O teu sorriso ficou só As noites claras, um ser proibido Hoje mais um que ontem Amanhã mais que hoje Era o que eu mais dizia Hoje mais um que ontem Amanhã mais que hoje Era o que eu mais dizia O jogo acaba Podes mentir Não me convences Foi a última vez Volte a julgar, sempre é um chaleiro Podes escolher, eu a última vez Hoje mais um que ontem Amanhã mais que hoje Era o que eu mais dizia Hoje mais um que ontem Amanhã mais que hoje Era o que eu mais dizia Amanhã mais um que eu mais dizia Hoje mais um que ontem Amanhã mais que hoje Era o que eu mais dizia Hoje mais um que ontem Amanhã mais que hoje Hoje mais um que ontem Era o que eu mais dizia Confiar desconfiando Caminhar, mas tropassando Correndo em um passo lento Sendo forte, sendo fraco Acreditar, não acreditando Anciento e desesperando Fugindo aos pensamentos Respirar, não sentindo o ar Sentindo não apertar Olhando sem olhar Vendo aquilo que não se vê Acreditar, não acreditando Anciento e desesperando Fugindo aos pensamentos Fugindo aos pensamentos Acreditar, não acreditando Acreditar, não acreditando Anciento e desesperando Desesperando Fugindo aos pensamentos Acreditar, não acreditando Acreditar, não acreditando Anciento e desesperando Fugindo aos pensamentos Fugindo aos pensamentos Fugindo aos pensamentos Fugindo aos pensamentos Bem no escuro Fugindo aos pensamentos Fugindo aos pensamentos Fugindo aos pensamentos Mas eu vou deixar o resto para assim não me perder Para que há-me que nos late, para que vives Nem um nó que se desata, faz-me crer Entremos quando passo o sol, sem pôr um ponto final E começas outra frase Pelo texto inicial Leio dos poucos sinais Com a palma desta mão Em linguagens corporais Aqui por cima e eu no chão Mas eu vou deixar Mudar-te para assim não me perder É a carne que nos mata Para viver Nem um nó que se desata Faz-me crer É a carne que nos mata Para viver Nem um nó que se desata É a carne que nos mata Para viver Nem um nó que se desata Faz-me crer É a carne que nos mata Para viver Nem um nó que se desata Faz-me crer Faz-me crer Faz-me crer Faz-me crer Faz-me crer Só sobrevivo num ato O dia começa com um abrir de olhos Pesadelo real, cada um por si Ninguém por ninguém, falta aquele toque Para marcar a diferença, a doença da minha presença É a tua sentença, estou aqui para denunciar E há gosto de aumentar e eu não me identifico Com o que eu vejo à volta, palavras sem sentido Revolta! Quarto de observar uma sociedade que prefiro ignorar Irás de um dia acabar, ganas de comer, visão passa fome Competição que te consome, deixa-te cego Fecha-se os olhos novamente, se estás doente Quero ver-lhes no mundo Trabalhar para conseguir o que pretendo Dia de cada vez e vou morrendo Quero ver-lhes no mundo Não desistir-se a lutar pelo que me mantém vivo sem descanso Pois, só sobrevivo no ativo Só sobrevivo no ativo Uma conta cai do céu na nossa pele O corpo repel, a febre aumenta E sufoga no desespero Tipo, gás, pimita, fer Mata, corrói e destrói o meu caminho Se és uma alba sem espinho Sabes, ganar assim com os traçodinho Costas do prato onde comas Barriga de comida, mas chegada passa fome Olho por olho, dente por dente É assim, alma com frio, não sinto é o fim Desejar a altura escura, saio de cair Se quer entrar no meio, com medo de sair Viajei à superfície do teu mundo Vi-te a bater no fundo Quero ver-lhes no mundo Trabalhar para conseguir o que pretendo Dia de cada vez e vou morrendo Quero ver-lhes no mundo Não desistir sem lutar Pelo que o momento em viver sem descanso Pois, só sobrevivo no ativo Só sobrevivo no ativo Ótimo, só sobrevivo no ativo Plata no com menos Quero ver-lhes no ar Quero ver o peixe do mundo Trabalhar para conseguir o que pretendo E ainda cada vez vou morrendo Quero ver o peixe do mundo Não desistir sem lutar pelo teu momento e vivo sem descanso, pois Quero ver o peixe do mundo Trabalhar para conseguir o que pretendo E ainda cada vez vou morrendo Quero ver o peixe do mundo Não desistir sem lutar pelo teu momento e vivo sem descanso, pois Só sobre o meu anotismo Sem descanso, pois Sem descanso para o meu anotismo Não desistir sem lutar pelo teu momento e vivo sem descanso Foste a mais dura prova que os falsos ficam a ganhar São aqueles que causam cegueira para te enganar Perdi tempo de vida só para te ver a sorrir E à primeira incerteza Foste a primeira a fugir Hoje eu olho para ti e sinto ódio a correr em mim Mas nem isso mereces que eu perca tempo a sentir Ah, defendo-me todos os dias do quanto te dei Muitos erros cometi Tanto que entregar Promessa e entrega Promessa e entrega Para quê? Largaste a mão de quem quis te agarrar E à primeira ilusão Tu fugiste assim Ainda bem que já sentia O nosso fim Foste a mais dura prova que os falsos ficam a ganhar São aqueles que causam cegueira para te enganar Perdi tempo de vida só para te ver a sorrir Foste a primeira a fugir 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 Promessa e entrega E entrega Para quê? Pargaste a segunda a fugir Pargaste a mão de quem quis te agarrar E à primeira a fugir Tu fugiste assim Ainda bem que já sentia O nosso fim Intenso Podcast Show A alegria das suas noites Por caminhos Sinuosos E doidinho Para chegar E com as ancas Agarro a crinar Salto silvas De pouco para o ar É penas Nevoeiro Ferraduras A estalar Estou perdido E baralhado Acredito Que vou voltar Que fiz eu Para te julgar Quem sou eu Para te condenar Desespero Estou a ver Altos castelos E disparos A minha volta A minha volta Condenar Condenar E baralhado 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 Mais um dia nesta fila sem esperança À espera do habitual Enquanto vão lendo o jornal Mais um número que é chamado e avanço Com cara de enjuado E o paleio é sempre o mesmo Até já metodoso Nada de novo se aprende por aqui São só promessas e depois ganham em ti Vão seus vazios, tequila, arica, confatura Sopas aos pobres continuam esta amargura Conversa afiada e eu lá vou comendo Volta tudo sempre ao mesmo Tudo serve para entreter Criam apenas grandes confusões A vontade é sempre nula Isto dá para enduidecer Talvez seja legal Nada de novo se aprende por aqui São só promessas e depois ganham em ti Vão seus vazios sustento E larica, confatura Roupas aos pobres continuam esta amargura E aí E aí E aí E aí E aí São sete dias na semana para pensar se ainda vou ficar São sete noites mal dormidas em retratos pouco limpas a mijar São sete quens a vadiar em cada esquina que só pensam em farejar São sete putas nos passeios no engate e na boleia para o seu arrecadar São sete paus que me dão um no dia e outro seis para eles voar São sete grãos de areia nos meus olhos para me tentar cegar São sete anões na floresta e a branca de neve sem aparecer São sete tocas muito fundas acasalam os coelhos e as lebres a aquecer É uma faca com sete gomes Já me sinto agoniado Ando aí como cardumes E sempre de coelhça São sete estrelas a brilhar numa noite agitada e de grandes confusões São sete galos a cantar e os macacos a coçar os seus E aí E aí E aí E aí Eu estou nas longas Eu vou cravar Por aí Um grande filho da puta Eu estou nas longas Vou maturar em todo lado e eu Vou entrar em parafuso lá no beco da maluca e do tarado É melhor trocar as voltas do que ser corredo É melhor trocar as voltas do que ser corrudo Uma vida de merda para aturar isto tudo Eu estou nas lonas Eu quero o guito Para comprar um churicinho e azeitonas Eu estou nas lonas E a barriga carregada de bejecas Mal bebidas e roubadas No pançudo da taberna Lá na esquina Eu estou nas lonas Eu vou para casa Mesmo sabendo que há trancas no portão Eu estou nas lonas Estou sem nada e ainda me Vão berrar aos meus ouvidos A dizer que sou apenas um cagão É melhor trocar as voltas do que ser currudo Uma vida de merda Para aturar isto tudo A dizer que sou apenas um cagão Eu estou nas lonas Eu estou nas lonas O sol nasceu Está-me a cegar e não posso abrir os olhos Eu estou nas lonas Vomito tudo Vomito tudo e mais um dia Vomito tudo e mais um dia Aí vem Caganeira traça cenas E os parasitas E os parasitas vão ser aos molhos É melhor trocar as voltas do que ser currudo Uma vida de merda Para aturar isto tudo É melhor trocar as voltas do que ser currudo Cadê que os objetos falam de Dizem para eu ficar seguro Que lá longe está Na hora em que vieram O silêncio invada A noite fria No meu quarto Tudo está calmo Os carros andam Numa perdida E lá fora Está alguém que me ama As folhas movem Seu vento E eu As folhas movem Seu vento Eu te vou E há para sempre De ficar contigo Nos meus sonhos Sinto o coração De amor ardente Sinto Uma grande paixão Contigo em dever a vida E juntos para sempre Seu vento Para ficar crente Nesse amor Que traz sempre Lá se espera Amar As folhas movem Seu vento E eu As folhas movem Seu vento Os carros Cerro As folhas movem Seu vento E a 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 O que é isso? Eu sou mais seu vento Se inscreva no canal Sozinho na praia com o sol No mar, no azul do céu As ondas no horizonte Trazem ondas de calor na pele O grão de areia nos pés E o vento na pele O grão de areia nos pés E fazem pegadas no chão Naquela chão Caivotes de papel Traçam rumos do céu Caivotes de papel E não sobes no chão Marques de mar Deixadas pelo sal Sabor desta vida Sem uma receita igual Mil grãos de areia nos pés E o vento na pele Mil grãos de areia nos pés E fazem pegadas no chão E não sobes no chão E fazem pegadas no chão O grão de areia nos pés E não sobes no chão Caivotes de papel E não sobes no chão E não sobes no chão Caivotes de papel Coat da capital Música E não sobes no chão E não sobes no chão A filmada A CIDADE NO BRASIL 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 Não há fim de morrer de noite Não há restos de paz, não há nada Deixas palavras, não servemos mais Não há juízo, não há juízo Não há juízo, não há juízo Nós tringamos, desesperamos e celebramos A falsa devocidade que vai ter falado Essa terra pode ser reabida Não há juízo, desespero, desespero Na make-os sozinhos A Examinação A Teat forraná Siste que suficiente A Teat of Man A Teat of Man A taste of freedom Never a doubt A taste of freedom A life's just been gone A taste of freedom Aware of the new attack from the Emperor And this time with a bigger army Atargan needed new warriors And new allies to the rebel army Word spreads about the kingdom That hasn't been conquered by the Empire The vast kingdom of Akbar Known for its fearless warriors And ruled by the beautiful Queen Yadin É difícil entender O que não dizes Não sei porque insisto em perceber Que não existe Falta-me a verdade A saudade não me larga A saudade não me larga A saudade não me larga A culpa é tua A culpa é dela A saudade não me larga Mas já procuro-te sem querer Sinto a tua falta Difícil a esquecer O que poderia ser O que poderia ser O que poderia ser O que poderia ser Tudo mudou Outros tempos Outros tempos sentimentos Outros ventos Outros ventos A saudade não me larga A culpa é tua A culpa é tua A saudade não me larga A culpa é tua A culpa é tua A culpa é dela A saudade não me larga 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 É difícil entender 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 Música Não larga A saudade não me larga A culpa é tua A culpa é dela A saudade não me larga A saudade não me larga A culpa é tua A culpa é dela A saudade não me larga A saudade não me larga Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra, 235-594-739, faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra, serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629 para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Cabelareiros Nélia. Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja Três, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Grupo Motar de Zangões. Do asfalto, sempre sobre rodas. Intenso. O seu canal de podcast. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL